Hoje vamos abrir todos os baús do arqueiro mágico e vai ser só loucura 9 mil fucking gemas E aí clasheiros, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, hoje vamos aí pra dentro do Clash Royale Estamos no Clash Royale aqui na minha conta principal, galera E temos aí, olha, isso é um fato raro 14.468 gemas, mano E é o seguinte, rapaziada, hoje vamos comprar aí as novas ofertas que apareceram no Clash Royale pra gente, mano Mas como já era esperado, nós temos ali agora a oferta do arqueiro mágico Isso mesmo, o baú do arqueiro mágico O baú do arqueiro mágico nada mais é do que o baú da sorte Esse baú aqui embaixo, esse baú da sorte aqui é idêntico A mesma quantidade de cartas, a mesma proporção, a mesma ideia, né? Se vier na sorte vem uma dessas cartas Mas, neste caso mudam algumas coisas Que são importantes entender Primeiro, o preço dele subiu pra mil gemas e não 750 Porque você vai garantir Abrindo três dele, você pelo menos um Pelo menos um deles Vai ter o arqueiro mágico Então pra você que não conseguiu ainda o arqueiro mágico Esta é uma oportunidade de ter o arqueiro máximo Arqueiro mágico Por no máximo No máximo Três mil gemas Essa é a ideia deles Mas você pode abrir na primeira e já ganhar o arqueiro mágico, né galera? Então E aí É idêntico em todo o restante Porque é o seguinte Vem também 50 cartas raras Vem oito cartas épicas E pode vir uma lendária E neste caso pode vir o arqueiro mágico, galera A chance é de um a cada três baús Então Vamos aí abrir os baús do arqueiro mágico E descobrir se há alguma imagem Aqui atrás Atrás dessa imagem aqui, ó A gente vê que tem uma bordinha preta Sempre a Supercell Bota alguns easter eggs Bota algumas coisas Os tickets foram uma prova disso Vamos lá Então Sem mais delongas Sem papagaiadas Nossa, fazia tempo que eu não falava isso Sem papagaiadas Vamos abrir os baús, galera É nóis E vamos lá Mil gemas Nossa, mano Quanta gema, mano Vamos lá Primeiro baú Vamos abrir agora Imagina Já vem de cara Ó, esse baú tá bonito, hein, cara Esse baú tá bonito, hein Amarelão e tal E pai Vamos lá Vamos lá, então Ouro 1800 Quatro cartas Tem essa aqui Vai vir carta lendária Porque veio quatro Eu sempre falo Quando vem quatro nessa aqui É carta lendária, meu amigo Será que vem? Ó, veio carta comum Veio carta rara Agora é épica E não veio Não veio carta Veio carta rara de novo E agora uma épica Provavelmente Que é a pecona, galera Ó, nessa brincadeira A gente vai ganhar algumas cartas aí Que são muito boas pra gente Bom, o primeiro baú não foi aí Um baú da sorte, digamos assim Vamos então Não foi nem o baú do arqueiro mágico Na verdade Vamos lá Próximo baú Segundo baú Cinco Novamente veio quatro cartas Mas Agora já não tem como afirmar Que vem lendária, né, mano Veio mini peca Três cartinhas agora Veio barril de esqueletos Se vier é épica Próxima é lendária Partiu Beleza Beleza Lápide Esse foi mal, hein E a última espelho Foi um dos piores baús Que eu já abri, cara Que absurdo Absurdo total, cara Pelo amor de Deus Vamos lá Mais uma Tá gravando aí, produção Pelo amor de Deus Beleza Tá gravando Show de bola Então vamos lá Mais um Baú do arqueiro mágico Mano Agora tem que Segundo eles Agora tem que Ó, veio Veio seis cartas Segundo eles Agora vem carta lendária E tem que ser O arqueiro mágico Porque ele fala Cada um em cada três Vem um arqueiro mágico Então agora tem que vir O arqueiro mágico Mano Servos Exército de esqueletos Quase Faltam dois Pra ir pro nível sete Vamos lá Mais uma carta aqui Ariete de batalha Agora tem que vir Carta épica Espelho E é carta lendária Provavelmente É o arqueiro mágico Mano Vamos lá Vamos ver aqui agora Se é o arqueiro mágico Se tá funcionando Isso tudo aí Que a Supercell prometeu Partiu Foi Vamos, vamos, vamos Arqueiro mágico Uou Arqueiro mágico Boa, mano Passamos para o nível dois E realmente funciona Então se você não tem O arqueiro mágico Você comprando no máximo Três baús Gastando no máximo Três mil gemas Você consegue Um arqueiro mágico No mínimo, galera Mas você pode ter uma sorte Melhor que a minha E abrir no primeiro baú E já ganhar O arqueiro mágico Então depende da sorte Também um pouquinho Vamos lá, então Vamos abrir mais três Aqui Vamos abrir mais três Vamos lá, né, galera Vamos abrir mais três baús Do arqueiro mágico, mano Primeiro aqui Foi Cinco cartas de novo Então aqui Pelo que eu entendi Se vem seis cartas Aí sim Provavelmente vem O arqueiro mágico Se vem cinco Provavelmente não É um pouco diferente Do baú da sorte Ó, já veio ali Carta Uma das cartas prometidas E como aqui Não promete Uma outra carta Só promete Que no mínimo Um arqueiro mágico aparece Então é o arqueiro mágico Nessa mesa aqui, galera Porque não tem Uma carta épica prometida Uma carta rara prometida Como a gente tem No baú da sorte Então Será o segundo Arqueiro mágico Aqui Pra gente Nesta abertura Galera Dois arqueiros mágicos Já nessa abertura Dos baús Do arqueiro mágico Ó Nessa vez Na primeira abertura Dos últimos três baús Eu já ganhei O arqueiro mágico Galera Então foi top, né mano Isso pode acontecer com você Você gastar mil gemas E ganhar um arqueiro mágico Mano Muito top, né galera Vamos lá Vamos abrir mais um aqui O penúltimo É o penúltimo? Não Tem mais, mano Meu Deus, são nove Agora que eu lembrei, mano Espírito de gelo Mini peca Relâmpago E mais um arqueiro mágico Mano Três arqueiros mágicos, mano Três arqueiros mágicos Então estamos num bom lucro, né galera Ó Abrimos cinco baús Cinco baús Se não me engano Cinco baús E já ganhamos Três arqueiros mágicos Tá bom demais, né galera É isso mesmo Abrimos cinco Tem quatro minutos disponíveis Vamos lá Vamos abrir mais Vamos ver quantos arqueiros mágicos A gente consegue, mano 1800 Ariad de batalha Gangue de goblins Máquina voadora E clone Beleza Esse foi bom pela máquina voadora Ali Pelo Ariad também Beleza Vamos lá Mais um aqui Mais um Foi Já pensou ganhar mais um Mais um arqueiro mágico, mano Meu Deus Cavaleiro Valkyria Nossa Mais um arqueiro mágico, mano Mais um arqueiro mágico Meu Deus Vamos lá Lançador e Arqueiro mágico, mano Arqueiro mágico Mágico, mano Boa Já é o quarto Arqueiro mágico Que a gente ganha Abrindo baús Abrimos até agora Seis Não Cinco baús e ganhamos Peraí Agora Cinco baús e ganhamos Quatro Abrimos Sete baús E ganhamos Quatro É isso? Meu Deus Fiquei até perdido Foi isso mesmo Vamos lá Abrimos sete E ganhamos quatro, mano Fiquei maluco agora Até travei aqui, mano Ouro Mais mega servo Mais gangue de goblins E fornalha E aí Fúria, beleza Esse foi bom só pelo Mais cinco mega servo Foi ruim Foi ruim Foi ruim E agora vamos abrir Finalmente O último baú Super Super Especial Do baú Arqueiro mágico, mano Baú do arqueiro mágico, mano Vamos lá Partiu Será que vem mais um? Mais um pra fechar Cinco lendárias Cinco arqueiros mágicos, mano Vamos lá Ouro Mais gigante Nossa Essa eu gostei, mano Essa já doeu aqui, ó Doeu no coração Porque eu tô tentando colocar Meu gigante no nível máximo Seria a primeira carta rara Nível máximo Mas faltam ainda Trinta e seis cartas, mano Vamos lá Tamo na busca Três cartinhas Gol em de gelo Mais bárbaros E não vai vir Arqueiro mágico Quatro arqueiros mágicos Em nove aberturas De baús Do arqueiro mágico Beleza Ganhamos quatro Em nove Ou seja Era pra ter ganho no mínimo Três arqueiros mágicos Nós ganhamos um a mais Ganhamos quatro Arqueiros mágicos Galera Conseguimos aí Quatro arqueiros mágicos E não apareceu nada Nessa Nessa Dessa forma aqui Não apareceu nada Nesta Surpresinha aqui, ó Pensei que ia aparecer alguma coisa Algum easter egg Da próxima atualização Ó, Supercell Ajuda nós Na próxima Mete um easter egg aí, cara Ajuda bastante isso daí, mano Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido Essa abertura Hoje abrindo aí Os baús Pra ver o que que vinha aí Quantos arqueiros mágicos A gente conseguiu Vamos dar uma olhada aqui Em quantos arqueiros mágicos A gente conseguiu Aqui, ó Ele tá nível 1 Vamos passar para o nível 2 Aqui Vamos passar, né, mano Vamos lá Arqueiro mágico Nível 2 E agora seriam 4 E faltam apenas 1 Para ir para o nível 3, mano Se tivesse ganho mais 1 Eu falei Mais 1 Mais 1 Se tivesse ganho mais 1 Nós colocávamos para o nível 3 Mas tá bom Tá no nível 2 Já quase indo para o nível 3 Quem sabe aí, né Quem sabe a gente não ganha depois Mais 1 aí, beleza? Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Já deixe o seu like aí embaixo Se inscreve no canal aqui E galera Fica ligado Porque amanhã tem uma live Amanhã tem uma live Acho que são duas e meia Se não me engano Duas e meia da tarde Lá no Google Direto do Google, cara Uma live direto do Google Comigo E com a Caju, galera Então é isso Se liga só Não perde Se inscreve aqui no canal Porque vai ter live, mano Tamo junto É nóis Um abraço Fui Tchau